O Jeito é Jânio Desse jeito, o Jeito é Jânio pra Prefeito O Jeito é Jânio, o Jeito é Jânio Pra Prefeitura Jânio, pra nós é o Jeito O Jeito é Jânio, o Jeito é Jânio Pois desse jeito, o Jeito é Jânio pra Prefeito Lá do Ipiranga o povo inteiro ouviu Certo dia um grito de esperança Hoje é São Paulo, urgente é pedir mais trabalho e segurança O Jeito é Jânio, o Jeito é Jânio Pra Prefeitura Jânio, pra nós é o Jeito O Jeito é Jânio, o Jeito é Jânio Quando todos souberem bem do carinho e coragem que você tem Como naquela canção se darão as mãos Homem e mulher, pé Aí você bota a ordem na casa como tem que ser Com carinho e coragem, Luísa São Paulo tem você Luísa, Luísa Só sendo mulher que acaba com esse tipo de jeito É que mente Mas todo mundo vem e fica a perder E na mala a perder Com carinho e coragem, Luísa São Paulo tem nós Não importa o trevo na lapela A bandeira na janela Ouça a voz do coração Solte a voz aos quatro cantos Que quebramos o encanto Que mudamos de refrão Tá na hora da mudança De se ouvir o grito forte De tomar a direção Acordar a esperança Pra mudar a nossa sorte Pra sair da contramão Zona Leste, Zona Sul Zona Oeste, Zona Norte Sou São Paulo e quero Paulo Pra mudar a minha sorte Zona Leste, Zona Sul Zona Oeste, Zona Norte Sou São Paulo e quero Paulo Pra mudar a minha sorte Agora mais que nunca Eu quero ser feliz Agora mais que nunca Eu sei pra onde ir Onde chegar O que fazer Com quem contar Pra gente ver São Paulo como a gente Sem seguir São Paulo como a gente Hoje eu já sei Quem é que faz Já dá pra ver Cada vez mais São Paulo como a gente Sempre quis São Paulo como a gente Sempre quis Agora Mais que nunca Mais que nunca Eu quero vida Pra São Paulo não parar Agora Mais que nunca Mais que nunca Eu quero vida Eu quero continuar Abrir os olhos Vamos São Paulo Recomeçar Fazer o certo Botar em ordem Nosso lugar Mostrar Mostrar Capacidade Fazer com Honestidade É só assim O orgulho vai Voltar Fazer com a verdade Buscar felicidade Vai ser assim São Paulo Vai ganhar Olha a volta Por cima Dessegura São Paulo É o que vai Minha É a hora Do novo Da gente Subiu Pra mudar São Paulo vai dar A volta Por cima Com a mata A cidade Se ilumina E nós Ela vai Brilhar São Paulo vai dar Na volta Por cima Com a mata A cidade Se ilumina E nós Ela vai Brilhar Mata Certeza Quando se conhece Bem uma pessoa Logo se sabe Se é gente boa Com serra Essa certeza A gente tem Serra do bem Serra do bem Quando se conhece Bem uma pessoa Logo se sabe Se é gente boa Com serra Essa certeza A gente tem Serra do bem Serra do bem Serra faz bem Pra saúde Não tem contraindicação Já fez bem Pra muita gente Com a cabeça boa E bom coração Veio lá Da zona leste Serra já passou No teste É sincero E competente Serra Vida limpa E transparente Quando se conhece Bem uma pessoa Logo se sabe Se é gente boa Com serra Essa certeza A gente tem Serra do bem Serra do bem Quando se conhece Bem uma pessoa Logo se sabe Se é gente boa Com serra Com serra Com serra Essa certeza A gente tem Serra do bem Serra do bem Serra do seguro Desemprego Do genérico Remédio mais barato Serra é São Paulo Indo pra frente Sempre presente Trabalha de fato Serra tem firmeza Serra no que faz Todo o Brasil Já conhece bem Tanta coisa boa Ele já fez E agora vai fazer Com São Paulo também Quando se conhece Bem uma pessoa Logo se sabe Se é gente boa Com serra Essa certeza A gente tem Serra do bem Serra do bem Quando se conhece Bem uma pessoa Logo se sabe Se é gente boa Com serra Essa certeza A gente tem Serra do bem 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 Ele a gente pode confiar Ele a gente sabe Que é capaz Provou Que conhece Já mostrou Que faz Quero caçar Me Eu quero mais É São Paulo Melhorando Sem parar Pensando pra frente Sem andar pra trás São Paulo que cresce Que trabalha Que faz Quero caçar Me Eu quero mais Tá fazendo o que é certo Pelo bem dessa cidade Cuidando de perto Cuidando de verdade Caçabe é corajoso Não é de lero lero Quero prefeito assim É caçabe que eu quero Não tem por que mudar Tá andando direito Quero continuar Caçabe prefeito Não tem por que mudar Tá andando direito Quero continuar Caçabe prefeito Não tem por que mudar Tá andando direito Quero continuar Caçabe prefeito Não tem por que mudar Não tem por que mudar Tá andando direito Quero continuar Caçabe prefeito Ele a gente pode confiar Ele a gente sabe Que é capaz Procou que conhece Já mostrou que faz Quero caçabe Eu quero mais É São Paulo melhorando Sem parar Pensando pra frente Sem andar pra trás São Paulo que cresce Que trabalha Que faz Quero caçabe Eu quero mais Tá fazendo o que é certo Pelo bem dessa cidade Cuidando de perto Cuidando de verdade Caçabe é corajoso Não é de lero Lero Quero prefeito assim É caçabe que eu quero Não tem por que mudar Tá andando direito Quero continuar Caçabe prefeito Não tem por que mudar Tá andando direito Quero continuar Caçabe prefeito Não tem por que mudar Tá andando direito Quero continuar Caçabe prefeito Não tem por que mudar, tá andando direito Quero continuar, caçado e perfeito Somos feitos de concreto, prece e amor Detestamos o atraso, errar é um horror Nosso bem é o trabalho, o trem é o saber A fé é na alegria, a busca é o bem viver O sol não espera, o tempo não cansa São Paulo não faz graça, já pede mudança Não quer mais do mesmo, já deu, mande lembrança Quero o novo e o melhor e já ganha confiança Vem São Paulo! A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Um homem novo pra essa cidade Ah, Haddad Um tempo novo pra essa cidade Tucuruvi, Cambuci, quero ouvir liberdade O bom retiro dos que tão lá Pode ser realidade Tremem beça, popemba, pirituba com a gente Campo belo, campo limpo, bela vista com Haddad Todos são, toda vila na mesma climação Freguesia do O, se ligou na solução Milhões de corações no mesmo céu, mesmo CEP Conhecendo o Haddad, sem frescura e nem confete Vem São Paulo! Ah, Haddad Um homem novo pra essa cidade Ah, Haddad Um tempo novo pra essa cidade Ele é meu prefeito, ele é do PT Tá com Loli Dilma, pronto pra vencer Ah, Haddad Um homem novo pra essa cidade Ah, Haddad Um vento novo pra essa cidade Ah, Haddad Um homem novo pra essa cidade Ele é meu prefeito em São Paulo Vai ser Haddad Cidade do mundo Terra de quem quer vencer Cidade do mundo São Paulo, eu amo você Mostra a tua força Levanta esse olhar Agora é a hora De acelerar Bola pra frente São Paulo acordou Que é a João Dória Trabalhador Um amigo me indicou O João Trabalhador A vizinha cochichou O João Trabalhador O motorista apresentou O João Trabalhador A manicure confirmou O João Trabalhador Até o russo balançou O João Trabalhador Muita gente já mudou O João Trabalhador O João Trabalhador O que foi para sonhar Pra no país vencer São Paulo e Bruno Covas Tem tudo a ver Com força, foco e fé Chegou a hora de dizer quem é Bruno Covas, São Paulo Já sabe o que quer Vamos com força, foco e fé Vamos com força, foco e fé Chegou a hora de dizer quem é Bruno Covas, São Paulo Já sabe o que quer Vamos com força, foco e fé É, 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 É É, 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 É a, É, 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 É É, como você é força, força e fé É, é, como você é força, força e fé É, é, 45 é força, força e fé Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma